Você acha que o Google Chrome é o maior comedor de memórias todos os tempos na história dos navegadores? Você tá cansado de ver o seu navegador consumindo todos os recursos do seu computador? Então eu acho, eu só acho que você vai gostar muito deste vídeo. Fala, Techers! Eu tenho quase certeza que você aí do outro lado também usa o Google Chrome como navegador padrão do seu computador. Eu também usava até um mês atrás quando eu instalei o Opera GX para fazer alguns testes para ver se ele renderizava corretamente um projetinho que eu estava trabalhando. E olha, depois que eu instalei, eu estou praticamente abandonando o Google Chrome para ficar apenas no Opera GX. E ele está se tornando aos poucos o navegador oficial aqui do meu equipamento, do meu computador. Ele tem alguns recursos bem interessantes para limitar o uso de memória, para limitar o uso de CPU e também algumas outras coisas que integram o WhatsApp, o Telegram, o Discord, o Facebook. Enfim, ele tem ali algumas coisas numa barrinha de ferramentas que é bem legal. Vale frisar que o GX, o Opera GX foi construído pensado no público gamer. Mas ele tem tanto recurso bacana que eu acho que vai ser interessante para você também, mesmo que você não jogue, que você não curta games, mas prefere um navegador que seja leve ou que pelo menos te dê a liberdade de escolher o que ele pode usar ou não dos recursos do seu computador. E é por tudo isso que eu resolvi gravar este TecCast para apresentar para você, amigo Tecker, o Opera GX. Esse aqui é o Opera GX. Então, essa aqui é a Home, quando você abre a Home do próprio navegador, é uma aba nova que você configura ela do jeito que você quiser. Então, aqui são os ícones com links para os sites que você mais acessa. Você consegue excluir ou incluir novos sites. Tem uma barrinha de pesquisa do Google. Esse buscador, você também consegue definir qual você quer utilizar. Acho que o Google, todo mundo usa, é o que vai todo mundo usar por enquanto. Aqui embaixo são links também com notícias do UOL, do Terra, da BBC, enfim, de vários sites. Se você quiser ver notícias que estão acontecendo ou sites de notícias de outros países, você também consegue colocar aqui. Aqui nas configurações, você tem como trocar a cor da borda, do contorno do navegador. Então, aí você coloca qualquer cor. Isso eu acho super legal. Como eu sou velho, eu deixo aqui no verde, que parece o fósforo verde, que era o monitor que eu usava lá atrás, quando eu comecei nesse mundo maluco da tecnologia, da programação. Você também tem como trocar o papel de parede que fica aqui no navegador. Você pode usar um papel de parede padrão, que já vem com ele, ou então pegar um que você tem aí, que você ache legal. Aqui ele tem algumas animações, então sempre que você clicar em alguma coisa nos bloquinhos aqui do navegador, ele faz uma animação. Aqui são as aparências. Então, você pode usar os blocos maiores, tá vendo? Aqui dos links principais, você pode pôr um bloco maior. Você pode exibir a barrinha com os seus favoritos, que fica aqui em cima. Também não gosto disso. A parte de notícias, se você quer ou não. E a barra lateral, se você quer ela ou não. Só que eu sempre deixo essa barrinha lateral, porque tem algumas coisas ali que eu estou gostando mais. Porque eu estou gostando mais não, porque eu estou gostando muito no Opera GX. Então, eu já deixo ela ali, que eu acho bacana. Inclusive, se você não quiser usar esta versão do Opera, esta barrinha lateral com alguns recursos a menos, podem ser utilizadas também, ou podem ser habilitadas no Opera comum. Mas é que aqui tem um recurso que eu quero mostrar já já. Aqui são as outras configurações, inclusive sons. Se você gosta de som quando clica no link, você quer que apareça lá um ding-dong, tem também. Você pode fazer isso. Pode mudar a tela de inicialização, que é a tela principal ali do navegador. Então, você consegue personalizar e deixar a tela que você quiser. Você pode habilitar a Twitch. Eu já vou mostrar isso também. E esse GX na barra lateral, que daqui a pouquinho a gente vai ver isso também. Daí tem como forçar páginas escuras, porque isso é uma mania agora desse dark mode. De repente, você entra num site que não tem a versão, ou numa aplicação que não tem dark mode. Você força ele a ter. Aqui tem o meu flow, que também é um recurso interessante do Opera. E tem a crypto wallet, que é uma carteira de criptomoedas. Enfim, isso aí no futuro eu quero falar com vocês, mas não vem ao caso agora. Na parte de privacidade e segurança, já tem um bloqueador de anúncios padrão no Opera. Você não precisa instalar nada. Eu não uso, porque a maioria dos sites que eu acesso são gratuitos, são grátis. Então, eu deixo o anúncio lá, porque é uma forma do criador de conteúdo ganhar dinheiro. Então, por isso que eu deixo todos os anúncios. O rastreador eu habilito algumas vezes. Ele está desabilitado agora, porque eu estou criando aqui um cookiezinho de um projetinho meu pessoal. Então, eu tenho que deixar ele habilitado para eu ver se está funcionando ou não. O VPN você pode usar ou não. Caso você queira acessar um site que só permita acesso em determinadas regiões do mundo, você usa ali uma VPN local para acessar. Aqui é onde você quer salvar os downloads. Se você quer limpar o cache, os dados de navegação. E também se você quer importar alguma coisa de outro navegador. Eu usei esse recurso para importar todos os favoritos e também o histórico lá do meu Google Chrome, para ficar tudo bonitinho aqui dentro do Opera GX. E agora chegamos na parte ou no diferencial do Opera GX, que faz ele se sobressair sobre os demais navegadores. Então, aqui em cima você tem um menu. Menuzinho padrão, não tem nada de mais. Você pode abrir uma nova aba, pode fazer tudo. Vou usar Ctrl T também, então os atalhos são idênticos ao do Google Chrome. Mas a partir daqui, deste ícone para baixo, é exclusivo ou é personalizado nesta versão ou neste modelo do Opera. Então, no primeiro aqui é o Corner, que é o GX Corner, que é uma página onde ele te mostra jogos que estão em promoções, que estão em promoção, ou então jogos que estão gratuitos, tanto na Steam quanto na Epic, ou em qualquer outra loja que venda jogos para você baixar. Enfim, até a Amazon ele mostra aqui algumas coisas também. E fala também de plataformas, então você pode procurar games que estão em promoção para o Xbox, para o PlayStation, para o Mac, para o Linux. Enfim, ele tem tudo isso aqui, então é bacana. Só que essa aqui não é uma parte nada a ver, né? Porque como eu disse, eu não sou tão jogador assim. Eu jogo casualmente no Switch, ou no Xbox, ou no PS4. Esses três que eu jogo, PC é bem pouco. Você tem o tal do GX Control, que é onde começa a ficar bacana. Ele tem aqui um limitador de rede, então você não quer que ele fique trafegando muitas informações, você consegue limitar isso também. Mas aqui na RAM, no limitador de memória, e no limitador de CPU, é onde ele tem o pulo do gato, é onde ele me fisgou realmente, que é por isso que eu estou usando ele. Então você tem como limitar o uso de RAM, e definir quanto da memória disponível o navegador pode ter acesso e pode usar. Eu defini o seguinte, como eu tenho 16 GB aqui, eu falei que ele pode usar até 8 GB. Ele não vai chegar nunca, nem próximo disso. Mas eu só estou dando para o meu navegador 8 GB do total de 16 GB. Então você está limitando o acesso à memória pelo navegador. E aqui embaixo é a mesma coisa, só que é da CPU. Você limita o uso do navegador, você limita o uso da CPU pelo navegador. E a mesma coisa, você pode definir quanto de CPU ele pode consumir quando você está usando ali, navegando ou acessando qualquer coisa online. Eu também defini que é 50%. Então ele só pode usar no máximo 50% do meu processador. Esses valores que eu coloquei, nunca foram atingidos, nem chegou metade desses valores. Eu já abri aqui 40, 50 abas ao mesmo tempo, só para ver o que acontecia. E na memória ele consumiu acho que 2 GB, nem isso. E na CPU ficou em 3, 4% e também nem passou disso. Então aqui é só uma forma de você deixar a sua máquina mais leve na hora que você está usando o navegador. E na hora que você for fazer uma live, legal, porque também vai te ajudar nisso, porque você pode estar com outros programas abertos e usando o navegador ali para alguma coisa. E aí você limita o uso de CPU e de memória pelo Opera ali. O Opera não vai ter mais acesso do que você quer que ele tenha. Então isso é bacana. Isso aqui é sensacional. Esse GX Control é o que eu mais gosto de usar e é o que está habilitado aqui por padrão na minha configuração. Eu não mudo ela de jeito nenhum. E olha só, agora aqui que não tem quase nada aberto, ele está consumindo praticamente zero de CPU, né? 4% aqui na hora que eu mexo o mouse, eu acesso alguma coisa. E 0.62 GB de RAM. Não é nada. O Chrome, só de estar com uma abinha aberta ali, você mexendo com o mouse, vocês sabem como ele é terrível. Apesar do GX ser o recurso mais legal do Opera, desta versão do Opera, ele também tem algumas outras coisas bem interessantes, que é a integração com a Twitch. Então eu consigo conectar a minha conta da Twitch aqui, ver os canais que eu sigo, ver quem está online, clico, ele já vai direto para o vídeo que está ali online. Então é bem legal. Ele tem também integração com o WhatsApp. Então a hora que eu clico aqui no ícone do WhatsApp, ele abre o WhatsApp, mesma coisa com o Telegram e também com o Instagram. Eu consigo acessar a minha conta do Instagram e navegar aqui, enviar fotos, ver quem anda postando, as pessoas que eu sigo, o que elas postam. Então é bem legal essas integrações que ele tem. E fora isso, você ainda consegue habilitar o message do Facebook, consegue habilitar o Discord e alguns outros recursos. E se você quiser alguma coisa a mais aqui, tem extensões do Opera que possibilitam isso. Aqui é o histórico, então você tem acesso direto ao histórico. Você também tem como instalar novas extensões, então você controla as suas extensões. E olha só que legal. Se você estiver vindo lá do Google Chrome, você consegue instalar aqui uma extensão para usar as extensões do Chrome. E é isso que eu fiz, porque tem algumas extensões que não existiam para o Opera, porém, ele é compatível com as extensões. Você instala este recurso aqui, habilita e já era. Tudo que você tem lá de extensões vai rodar no GX também. E aqui embaixo, é um acesso direto às configurações, tanto do modo básico, quanto do avançado, onde você vai mexer com privacidade e demais configurações do Opera GX ou do seu novo navegador. Por isso, eu quero saber. Gostou do que eu mostrei? Deixa aí nos comentários, amigo tecker. Como eu falei no início do vídeo, este conteúdo não é patrocinado e eu também não estou recebendo nada do pessoal do Opera. Mas eu gostei tanto deste navegador que eu resolvi trazer e produzir este conteúdo para vocês. E agora, eu quero saber o que você, amigo tecker, achou. Você pretende baixar e instalar o Opera GX pelo menos para dar uma olhada? Você acha que ele merece substituir o Google Chrome? Deixa nos comentários aí. Eu quero conversar com você sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste TechCast. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.